Boa tarde. Boa tarde. Advogado é espancado em Vila Velha. Ele foi acusado de assediar crianças dentro de um bar. Depois de cheirar cocaína, eles atiraram contra a polícia. O grupo distribuía droga em Cariacica. Novas imagens da destruição. Um dia depois do incêndio na fábrica de sacolas plásticas, a fumaça ainda toma conta do local. Mais de 50 funcionários agora estão sem emprego. Crueldade. O homem foi atropelado, arrastado e baleado várias vezes. Não desanime. O TN divulga mais de 200 vagas de emprego para quem não tem experiência. Você pede, a gente faz. A Rosane sugeriu uma reportagem sobre câncer infantil. Com amor e dedicação, ela ampara a filha na luta contra a leucemia. Hoje vamos passear na roça e experimentar a tranquilidade do campo e as delícias produzidas com queijo. E quem disse que o melhor amigo do homem é o cão? No caso do seu Marcos, o ganso é o companheiro nos fins de semana e feriados no parque. E o nosso parabéns à vitória. Quem faz aniversário tem direito a bolo e homenagens. Agora, no Tribuna Notícias, primeira edição. Um advogado foi espancado por mais, por um grupo de mais de 40 pessoas em Vila Velha. Ele teria assediado crianças em um bar. Bastante machucado, o advogado teve de ser carregado em uma cadeira de rodas. Foi espancado por pelo menos 40 pessoas. Ele é acusado de aliciar três crianças em Barra Mares, Vila Velha. Esta menina de nove anos estava em um bar com a mãe e diz ter sido uma das vítimas do advogado. Ele pegou, começou a passar atrás da gente e começou a olhar para mim. Aí ele fez o gesto e começou a me chamar para a mesa dele. Moradores do bairro disseram que o advogado já havia sondado o bar no final da tarde. Ao mexer com as crianças, ele foi colocado para fora do local. Porém, mais tarde, ele voltou até o bar e continuou a olhar as crianças. O homem foi perseguido cerca de 20 metros e espancado pelos frequentadores. E vimos o indivíduo espancado no chão, muito ensanguentado, cuspindo sangue, sangue sendo pelo nariz. E aí, durante o nosso questionamento com o pessoal que estava no local, nos informaram que ele estava sediando três menores. E a ficha do advogado não é nada limpa. Ele já tem duas passagens pela polícia. Tem duas passagens, formação de quadrilha e uma relacionada à fuga de presídio. Não sei ainda o certo se ele fugiu ou ele apoiou a fuga. É revoltante, né? Agora tem uma outra coisa que chama a atenção nessa história. A Raíssa disse que o suspeito já havia estado no bar onde teria mexido com as crianças. Depois voltou e havia crianças lá de novo. Vamos combinar que bar não é lugar de criança, né? O incêndio na fábrica de sacolas em Vila Velha. Hoje pela manhã, ainda havia fogo no local. E mesmo depois de tudo destruído, os funcionários fizeram questão de vestir o uniforme e ajudar. O que para eles era visto como possibilidade de melhorias, se transformou num monte de cinzas. Em meio às cinzas, olhares perdidos. De pessoas que tinham no trabalho da fábrica o ganha-pão. Sustento consumido pelo fogo que ainda insiste em se manter vivo em alguns cantos. As máquinas não existem mais. O mesmo aconteceu com o caminhão. Mas histórias do bom trabalho de seu Edson, isso o fogo não destruiu. Esse aqui era o meu sonho também, um trabalho que eu gosto, que eu amo de trabalhar nessa área, né? Enfim, aconteceu isso aí, olha. No local, vários funcionários. Homens e mulheres que chegaram cedo. Muitos vestindo o uniforme da empresa, mesmo sem saber direito o que iam fazer. É esperar para ver o que vai acontecer. Tanto tempo trabalhado, né? Para ver destruindo tudo. Aí nós está esperando para ver o que é que ele vai fazer. Dois galpões da fábrica de plásticos e materiais recicláveis foram destruídos pelo incêndio. A empresa fica na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha. Cerca de 400 toneladas de materiais plásticos foram queimados. O corpo de bombeiros teve dificuldades em controlar as chamas. Trabalho de 17 anos, um investimento de mais de 4 milhões de reais, você perder assim, pra quê? E quando é que eu vou recuperar isso agora, numa crise que nós estamos atravessando? Muitos funcionários, como Clayton, foram ajudar. É muito difícil, né? Mas a gente estamos aqui, e eu venho hoje aí, todos os funcionários, estamos aqui pra dar um apoio, entendeu? Naquilo que a gente podemos, né? Esperamos que as autoridades venham o mais rápido possível, né? Pra poder a gente liberar, pra gente começar novamente, né? A reconstruir a empresa. Nessa área aqui onde nós estamos, era onde ficava boa parte do maquinário da empresa. Todo o processo de reciclagem era feito aqui. Naquele outro galpão ali em cima, também todo destruído pelas chamas, era onde eram fabricadas sacolas plásticas. Os produtos também eram estocados ali para venda. E naquele outro galpão ali, o terceiro, na verdade fazia parte de um processo de modernização da empresa. Com novos produtos e novos equipamentos. Era um investimento que o dono da fábrica estava fazendo. Nós vamos começar a planejar tudo novamente, né? Ver os funcionários, que também são, tem famílias, né? Tem compromissos e começar a olhar, começar a fazer as coisas devagar. Montar tudo de novo, um novo projeto e recomeçar. Cerca de 50 funcionários trabalhavam na fábrica. O Corpo de Bombeiros informou que o laudo da perícia, indicando as causas do incêndio, sai em 10 dias úteis. Um grupo que cheirava cocaína dentro de um carro, recebeu a polícia a tiros. Três deles foram presos. Dois conseguiram escapar e estão sendo procurados. As armas com calibres 38 e 32 foram apreendidas dentro deste carro, em Nova Rosa da Penha, Cariacica. A polícia ainda encontrou no interior do veículo 43 munições. Os ocupantes do carro cheiravam cocaína em uma nota de 5 reais. Dentro do veículo estavam 5 pessoas. Durante a abordagem policial, dois rapazes desceram do carro e efetuaram diversos disparos contra a viatura militar. Os dois rapazes conseguiram fugir por um brejo da região. Os outros três rapazes, que também estavam no carro, acabaram presos e foram trazidos para o DPJ de Cariacica. O dono do veículo é Wesley Passos do Nascimento, de 22 anos, conhecido como Elinho. A reportagem agora é a sugestão de uma amiga do TN. Vamos contar a história da pequena Camille. Ela chegava em casa depois da escola e sentia muita dor de cabeça. Depois de dois diagnósticos errados, a confirmação. Estava com câncer, mas com muita força e determinação, segue adiante. Assim como várias crianças que dão o exemplo de superação. Camille tem 8 anos. Aos 7 teve o diagnóstico de leucemia. Mas até que a família tivesse certeza da doença, a luta por informações corretas foi grande. Ela dava uma febrezinha sempre depois que ela chegava do colégio. Aí eu dava um antitérmico assim, cortava e mais tarde voltava de novo. Aí eu vi que alguma coisa estava errada. Foi por passar por essa luta e sofrer tanto que Rosane nos procurou, para dar a contribuição dela a outras mães. A mãe de Camille quer que todos estejam alertas para a doença que faz sofrer, mas já tem cura. Os primeiros sintomas são importantes e é a própria Camille que ensina. Eu chegava da escola, fui direto para o computador, para a televisão e ficava com dor de cabeça. Aí toda vez que eu ficava com dor de cabeça, eu olhava para a televisão e minha cabeça doía por dentro dos olhos. É o diagnóstico precoce que faz a diferença na cura. E para vencer essa luta, o Espírito Santo já tem toda a capacidade. O tratamento do câncer infantil juvenil, feito na rede pública, acontece aqui no Hospital Infantil de Vitória. E para entrar nesse ambulatório, não existe fila de espera. As portas estão abertas. Aqui chegam por dia 10 novas crianças com câncer. Os mais comuns são a leucemia, o linfoma e os tumores do sistema nervoso central. Foi neste ambulatório que Camille se tratou e hoje está bem melhor, quase comemorando a cura. Quando ficou no hospital, continuou a estudar, internada mesmo. Não perdeu o ano, leva uma vida normal. Hoje ela está um ano de tratamento e ela está se saindo bem, graças a Deus. Helena é mãe de Lucas. Ele também está na fase final do tratamento. Eles vieram de São Mateus e se hospedam na Acace, que dá todo o amparo. A mãe percebeu que o filho não estava bem e não perdeu tempo. Assim que descobriu a leucemia, iniciou a quimioterapia. Durante quase um mês ele ficou sem andar, sentia muitas dores nas pernas. No início mesmo é muita febre, né? Constantemente, febre constantemente. Eu digo assim para todos os pais, para ficar bem alerta, observar os seus filhos, né? Quando eles reclamarem de alguma coisa, procura um médico. O Lucas é pura alegria, menino esperto, que brinca e leva otimismo a vários outros pais. Como Mara e Hernandes, que iniciaram a batalha há dois meses apenas. Vitor, de três anos, responde bem ao tratamento. Ontem a gente descobriu que a leucemia dele não tem mais no sangue, não tem mais na medula óssea, né? A gente está bem aliviado agora, mas feliz, com certeza. Doutora Glaucia está entre os oncologistas pediátricos que cuidam dos pacientes do hospital infantil. Na luta contra o câncer, trabalha também com o alerta para profissionais das unidades básicas, onde o atendimento deve ser decisivo para começar o tratamento. Para os profissionais do PSF, a gente vai começar a capacitar essas pessoas para que fiquem atentas aos primeiros sinais e sintomas do câncer infantil juvenil. Na maioria dos casos, a gente pode chegar até a mais de 70% de possibilidade de cura. Não pode perder a esperança e viver um dia de cada vez. E aí a gente vai vivendo e seja lá o que Deus quiser, a gente se coloca na mão dele e a gente vence. Pois é, no posto de saúde é fundamental conversar bem com o pediatra e, em alguns casos, até pedir o exame. Normalmente, os casos suspeitos são encaminhados para o hospital infantil. E você viu que essa reportagem foi sugerida pela Rosane. Você também pode pedir pelo nosso e-mail tv.tribuna.com.br O telefone é 33319050. No Facebook é só procurar Tribuna Notícias. A sua participação é muito importante para a gente. E aí, vamos trabalhar? O TN aproveita o feriado em Vitória para divulgar dezenas de ofertas de emprego para quem não tem experiência. Começamos com mais de 40 vagas no comércio. Há chances para vendedor, crediarista, gerente e assistente de informação. Mande o seu currículo para rh.cipolate.com.br Ou leve o documento em qualquer loja Cipolate. No próximo bloco, mais uma morte ligada ao tráfico de drogas. O homem foi arrastado e morto a tiros na serra. Prepare o seu currículo. As chances são para trabalhar em supermercado. São vagas para embalador, operador de caixa, atendente, repositor e separador de mercadorias. E vamos dar um passeio na fazenda. Natureza e culinária da roça que enchem os olhos e a boca do visitante. Uma ótima opção de lazer para quem esticou a folga de feriado. Não sai daí, a gente volta rapidinho. Agora é meio-dia e onze. Ele tentou largar o tráfico de drogas, mas já era tarde demais. O homem foi atropelado, arrastado e baleado várias vezes. A família chora e os amigos se revoltam ao ver Renesvaldo Marques de Jesus, de 29 anos, morto no meio da rua. O rapaz tinha passagens na polícia por venda de drogas, mas havia decidido mudar de vida. Largou o tráfico, começou a frequentar a igreja e passou a trabalhar como ajudante de pedreiro. E até a fazer planos de morar em outro bairro. Saiu de perto, ele ia mudar para outro lugar, ele só estava aqui esperando para poder construir a casa dele. Então o carro, estava vendendo o carro para poder construir a casa dele. O crime aconteceu no meio da rua em Jardim Carapina, no início da manhã de hoje. Renesvaldo ia comprar pão quando foi abordado pelo assassino ou assassinos. Foi morto a tiro quando estava em pé, tentando fugir, correndo. Depois que caiu, completaram o serviço. Antes disso, atropelaram e arrastaram. Voltamos a falar de emprego para quem não tem experiência. Agora são 50 chances em supermercado. Há vagas para embalador, operador de caixa, atendente, repositor e separador de mercadorias. Mande o seu currículo para recrutamento-es arroba epa.com.br ou leve o documento em qualquer supermercado epa na Grande Vitória. A tranquilidade bem ali ao lado. A rota do agroturismo em Vila Velha possui vários atrativos. Natureza e culinária que enchem os olhos e a boca. Verdade. Vamos passear na fazenda, onde uma das especialidades é a produção de queijo. E duas invenções da casa foram premiadas recentemente. É o queijo recheado com goiabada e o rocambole de queijo com tomate seco. Já ficou com água na boca? A roça bem ao lado da cidade grande. É no circuito Jaguaruçu que faz parte da rota do agroturismo em Vila Velha que encontramos a fazenda Rico Caipira. A família do anfitrião está sempre a postos para dar as boas-vindas aos visitantes. Convidados que são atraídos pelo delicioso cheiro da comida caseira. Fomos convidados a saborear uma costelinha de porco com arroz, feijão e farinha. Praticamente tudo foi produzido aqui mesmo. É uma comida bem gostosa, deliciosa. A gente faz tudo aqui tentando atender as pessoas da melhor forma possível. Especialidades que conquistam mesmo. Curtir um feriadão de sol na praia não é a melhor opção para muita gente. Está ventando bastante e acredito eu que aqui é melhor, é bem mais tranquilo. Porque aqui tem um monte de coisa legal, tem brincadeiras. E as duas novidades aqui da fazenda estão na mesa. É o queijo recheado com goiabada e o rocambole de queijo com tomate seco. Essas delícias aqui foram premiadas em primeiro e segundo lugar no primeiro concurso de queijo do Espírito Santo. A Claudete, que é a proprietária, vai explicar de onde veio essa ideia. Bom, o primeiro foi o gosto da família, né? Nós gostávamos muito de queijo com goiabada e aí fomos junto com os técnicos até chegar ao queijo recheado com goiabada. E de tomate seco é a mesma coisa. A beleza e a harmonia com a natureza também são fortes atrativos. Opções para a criançada brincar não faltam. É passeio de pedalinho, de cavalo e até a pé mesmo. Para não esquecer do clima tranquilo, a gente tira foto neste painel. A diversão aqui é garantida para todas as idades. Até os bem pequenininhos se encantam com as coisas do lugar. Arthur adorou as galinhas. O garotinho não parou de correr atrás delas. Ele se diverte bastante, tem uns animais, fica em contato com a natureza. Ele gosta muito, ficou o dia todo, se divertiu o dia todo. Não, esse Gabriel dá vontade de levar para casa, não dá? Ele deve ter comido todas aquelas delícias e depois se encantou com o nosso microfone, né? Pode fazer até dupla com o Marcelo, que é a nossa repórter cantora, né? Cantou com o Roberto Carlos, cantou com o Esclete com o Bananço, só faltou cantar no ritmo ali também. Pois é. A Fazenda Rico Caipira fica na Barra do Jucu em Vila Velha. O restaurante abre aos sábados, domingos e feriados. É possível também agendar visitas na Fazenda durante a semana. Mais informações pelo site www.ricocaipira.com.br Veja em instantes, moradores de Flechal 2 em Cariacica não aguentam mais. Toda semana falta água no bairro. Se você está à procura de emprego e não tem experiência, vamos divulgar novas oportunidades para trabalhar em supermercado. São chances para ajudante de carga e descarga, embalador, balconista, repositor e ajudante de entrega. E a amizade entre o homem e um ganso. Essa história pra lá de curiosa você não pode perder. Seu Marcos conquistou o carinho do animal. Tribuna Notícias, primeira edição, volta rapidinho, agora meio-dia e dezenove. Aniversário de Vitória. A capital do Espírito Santo comemora 460 anos com direito à festa no Parque Moscoso. Muita gente fez questão de aparecer para esse parabéns especial. O Parque Moscoso estava enfeitado com muitas bolas coloridas. Uma decoração infantil para uma jovem que completa 460 anos. Jovem também, eram os músicos da banda Júnior da PM que tocaram nessa festa de aniversário de Vitória. E que a professora aposentada Terezinha Farias fez questão de vir e dar os parabéns. A capital de Vitória é maravilhosa, acho que é uma das capitais mais bonitas do Brasil. No mesmo banco, na mesma praça, tudo é igual a foto. Seu Cláudio, de 59 anos, faz questão de mostrar à nossa equipe que essa foto, que guarda com tanto carinho, foi tirada nesse banco, quando ele ainda era bem pequeno. Esse aqui, ó. Aqui, aqui, as senhoras, aqui, tudo. Foi aqui, ó. Aqui. E para comemorar os 460 anos do aniversário de Vitória, o Luiz Paulo, a mãe dele e o irmão, vieram de longe. E o menino se divertiu. Muito legal. Vim trazer os filhos para eles dar valor, né? Ter cidadania desde pequeno, desde cedo. É hora de anotar novas vagas de emprego. E com um detalhe, não precisa ter experiência. São mais de 70 oportunidades em supermercado. Há chances para ajudante de carga e descarga, embalador, balconista de frios, repositor e ajudante de entrega. Mande o seu currículo para rh.estrabom.com.br Ou leve o documento em qualquer loja Estrabom. Moradores do bairro Flechal 2, em Cariacica, não aguentam mais. Quase toda semana, falta água na casa deles. E o problema acontece porque o cano que abastece as casas fica exposto no meio da rua e quebra quando um veículo passa por cima dele. A comunidade também reclama das péssimas condições da rua. Até quem não entende direito do assunto se revolta. Aqui. O que aconteceu aqui? Aqui. Aí o caminhão foi aqui, quebrou aqui, olha. O que aconteceu quando o caminhão passou e quebrou? Como é que foi? Aí, aí, não ficou sem água. Até o Dudu, de 4 anos, sabe qual o problema que mais incomoda os moradores da rua Imaculada. Em Flechal 2, Cariacica, onde ele também mora. O cano de água que abastece as casas está exposto. E basta passar um veículo para deixar os moradores sem água. Quase toda semana tem que a gente passa um carro aqui e já quebra o cano. Mota também é a mesma coisa. Aí, a gente fica uns três dias sem água. O pai do Dudu explica que a instalação deste outro cano ajudou a piorar a situação. Ele foi instalado após a reforma da escola Martim Lutero. A prefeitura de Cariacica fez uma obra aqui no colégio e jogou um cano de 200 milímetros de vazão de água para a rua. E que a causa não mais foi essa aí. A obra do colégio e a água do colégio que joga tudo para a rua. Quando chove, a água desce tudo aqui. O Credian também informou que, por várias vezes, pediu a Cezan para tomar providências. O que conseguiu foi a colocação destes calços de madeira para evitar que a pressão da água movimente o cano. A empresa teria informado que, para esta obra, precisaria usar o equipamento pesado. Eu liguei para o Cezan, pedi para ele vir fazer o rebaixamento de rede. Ele falou assim que tinha que chamar a máquina para fazer, ser efetuado o serviço. Até agora, ninguém tomou essa solução para a gente. Mas este não é o único problema por aqui. A rua Imaculada já entrou no orçamento participativo da prefeitura de Cariacica. Mas ainda não recebeu qualquer benefício. Enquanto isso, para os moradores, sobram reclamações. Nunca fizeram nada. Passaram nas outras ruas todinhas. Essa aqui ficou. Essa rua não vale nada para nós aqui. Tudo esburacado. Não passa um carro que não dá defeito. E quando chove, não tem passagem para nada. Nem de bicicleta, nem de motocicleta, nem de carro. Bom, tem mais uma promessa por aí. A prefeitura informou que as obras na rua Imaculada devem começar até o fim do ano. Agora, sobre o cano de água exposto na rua, né? Ao contrário do que disse o pai do Dudu, né? Que deveria ser até contratado para resolver o problema. A Cezan disse que não há registro de reclamação por falta d'água, vazamento ou pedido de reparo. Agora já está o registro aí, né? Com imagens e tudo. Mas mesmo assim, ele disse que tinha registro, né? A empresa pede aos moradores que liguem para o 115. A chamada é gratuita, 24 horas, de qualquer telefone fixo. Bom, agora nós vamos contar para você uma história para lá de curiosa. Sempre aos domingos e feriados, seu Marcos vai passear no Horto de Maruípe, em Vitória. E aos poucos, fez uma grande amizade. Uma amizade com uma ave do parque. Confira na reportagem de Cristina Schuller e Bruno Passos. Feriado, parque cheio, dia de curtir a folga. E de seu Marcos encontrar com Mariana. O ganso foi batizado por ele com esse nome. Desde o primeiro encontro no Horto de Maruípe, em Vitória, Mariana não sai de perto do comerciante. Domingos, feriados, seu Marcos veio, o ganso já se assanha. São voltas e mais voltas. No banco, ele para ao lado. Foi amizade à primeira vista. Sempre quando eu vinha, eu via ele, olhava para mim, eu fazia um agrado, fazia assim, ele me seguia. Dava um passo, dois, três. Aí um dia eu saí correndo, ele saiu atrás. Então, começou a amizade. Esse é mesmo um ganso especial. Nenhum outro aqui tem o apego de Mariana. E quando seu Marcos conta isso em casa, ninguém acredita. Ele fica rindo na minha cara. Minha mulher, minha filha, fica rindo. Falei, vai lá e filma. Qual o nome da sua esposa? É Maria Alice. Então, dona Maria Alice, agora tem que acreditar, né? Porque o seu Marcos realmente tem um amigo que é ganso, né, seu Marcos? E se eu pudesse, eu levava ele. Porque eu não tenho espaço, não tenho nada. Comigo ele vai. A criançada adora, porque o ganso obedece, diferente de tudo que Pedro já viu. Ele é um ganso muito obediente, né? Você já viu isso? Não, nunca. Ficou impressionado? Sim. E quando o seu Marcos vai embora para casa, o trabalho é dobrado para os vigilantes do parque. Porque o ganso vai atrás e tem que ser barrado no portão por eles. Mariana iria embora com seu Marcos tranquilamente. Acompanha o amigo de dentro do parque até perdê-lo de vista. Ah, se todas as amizades fossem tão fiéis assim. Eu converso com ele, viu? Falo besteira, eu leio jornal, falo, ó, mataram fulano, hein? Não é, ô Mariana? Aí ela me responde. A amizade de um bicho é melhor do que de um ser humano, viu? Qualquer. Eu sempre criei gato, cachorro. Hoje eu não tenho mais que meu quintal diminuiu. Mas disso aqui, amizade sincera. Isso aqui nunca vai te prejudicar. Pois é, quem foi que falou que o cão é o melhor amigo do homem, né, Jorge? Todo bichinho gosta mesmo de ser bem tratado. Pois é, né? E o ganso fica lá no parque, né? Ele vai uma vez por semana, às vezes no feriado, e já identifica. Muito interessante. Daqui a pouco uma consulta ao vivo sobre AVC, Acidente Vascular Cerebral. Você sabia que quem sofre de pressão alta, diabetes e obesidade tem mais risco de ter a doença? Fique atento aos sintomas e tire suas dúvidas com uma médica neurologista. E você confere também as últimas ofertas de emprego. São chances para trabalhar numa construtora. O nosso retorno é bem rapidinho. Agora, meio-dia e 31. As chances de emprego no TN, para quem não tem experiência, terminam com 50 vagas para auxiliar de obras. O profissional será selecionado por uma construtora. Prepare o seu currículo e mande para novostalentos.com.br AVC, Acidente Vascular Cerebral. Uma em cada seis pessoas no mundo pode, de repente, ter um derrame. Por ano, 70 mil brasileiros morrem por causa do AVC. Os riscos são maiores para quem tem pressão alta, diabetes e sofre com obesidade. Mas a doença não está restrita aos idosos, não. O ritmo de vida estressante, sedentarismo e uma alimentação rica em gordura aumentaram a incidência de derrame entre os mais jovens. Esse é o Alerta do Fala, Doutor. Ivo ficou acamado depois de sofrer sete AVCs. Antes, ele era portuário, trabalhava. Agora, aos 59 anos, vive sobre uma cama. O AVC dele é muito silencioso. A gente precisa ter muito cuidado, que a qualquer momento ele pode dar tudo outra vez, se a gente perceber. Dona Adalvina não imaginava que a diabetes e a pressão alta pudessem fazer isso com o companheiro. Ela, por sua vez, também já tinha sofrido um AVC quase um ano antes. Ficou com um problema na perna. Eu fiquei assim, puxando a perna, a cabeça ruim. E fiquei um bocadinho encostado. Depois, eu voltei a trabalhar. O médico disse que eu tinha que trabalhar, porque se eu ficasse dentro de casa, era pior. O AVC, acidente vascular cerebral, segundo os médicos, é a ruptura ou obstrução de um vaso sanguíneo, o que acaba causando uma falta de circulação sanguínea no sistema nervoso central. E pode deixar sequelas por causa disso. Foi o que aconteceu com a dona Adalvina e o Ivo. Há dados que indicam que uma entre cada seis pessoas podem ter um AVC no mundo em algum momento da vida. Hoje, todos os dois fazem tratamento, vivem à base de remédios. e torcem para não ter que parar novamente no hospital. E a gente continua falando sobre AVC. Nós estamos aqui com a médica neurologista Giovanna Sirico. Ligue e tire dúvidas pelo número 33319046. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda aqui com a gente. Uma em cada seis pessoas no mundo pode ter um derrame de uma hora para a outra. Eu fiquei assustada. A gente pode dizer que há uma epidemia de AVC? Isso. Essa é exatamente a frase. E já é importante a gente ressaltar isso para as pessoas. Que realmente, assim, uma em cada seis pessoas no mundo pode ter um AVC em qualquer momento da vida. Mais importante ainda, um a cada seis segundos, uma pessoa de qualquer faixa etária ou de qualquer idade ou qualquer sexo pode morrer por causa de um AVC. Então, além de ser uma doença que está sendo muito frequente, ela também é uma doença de alta mortalidade e morbidade. Ou seja, mesmo a pessoa não morrendo, ela deixa sequelas. Como a gente pôde ver na matéria, que as pessoas ficaram acamadas. Isso leva um prejuízo para a família, porque deixa de trabalhar. É uma renda que diminui. Então, assim, é uma coisa muito importante. É um caso de saúde pública, onde a gente precisa correr atrás de fazer novos métodos de prevenção. Então, a gente fala sobre pressão alta, sobre obesidade. E como é que se justifica, por exemplo, o caso do técnico do Vasco, por exemplo, que ele mantinha um peso, praticava exercícios, possivelmente controlava a alimentação. Quer dizer, o problema dele foi a pressão alta? Então, isso é importante demais. Existem alguns fatores de risco, Ingrid, que a gente não tem como modificar. Por exemplo, os homens têm uma incidência maior de AVC, as pessoas de mais idade. Então, as pessoas de raça negra, todas essas incidências não tem como a gente mudar. Porém, a hipertensão. É importantíssimo lembrar, a hipertensão é o principal fator de risco para o AVC. Tanto o hemorrágico como o isquêmico, que era o caso do Ricardo Gomes. Ele já era um indivíduo hipertenso, apesar dele não ser sedentário, fazer atividade de física, ter uma dieta equilibrada, se cuidar, se tratar. E estresse também, nós temos que lembrar, ele tem uma atividade extremamente estressante. A cada jogo ele fica estressado, ele se emociona. Então, assim, não é um fator de risco. Se eu tivesse que escolher um, eu diria que a hipertensão é um dos mais graves. Porque ela é muito frequente, muitas pessoas não sabem que são hipertensas, e ela tanto favorece o AVC hemorrágico como o AVC isquêmico. Mas tem que lembrar que às vezes a pessoa tem mais de um. Às vezes ela é diabética e hipertensa, pode não ser obeso. Mas só o estresse isolado pode provocar o AVC? Sozinho, por si só, o estresse pode provocar em pessoas propensas. Que já tem casos familiares, que já são de mais idade, ou que já estão vivendo uma vida sedentária, ou que já fumaram alguma vez, ou que tem o hábito do uso abusivo de bebida alcoólica. Então, assim, são vários fatores de risco da nossa qualidade de vida, que se você tiver um ou outro predominante, ele pode precipitar o AVC. Agora, doutora, alguns sinais de perigo, por exemplo, a dormência na mão. Muita gente tem, ou quando está dormindo, como a gente diferencia uma dormência de um perigo, ou uma dormência de que não está circulando sangue ali naquele órgão? Ótima a sua pergunta. Isso a gente chama de sinais de alerta, que é o que é importante. Assim como a população, quando tem dor no peito, rapidamente vai ao hospital, porque pensa no infarto. Muitas vezes o AVC, a pessoa tem uma dor de cabeça, espera para outro dia. Tem uma dormência, acha que é porque dormiu de mau jeito. Uma fraqueza, acha que é porque trabalhou muito. Então, é importante as pessoas entenderem assim, o AVC, ele é uma coisa súbita, repentina, sem uma explicação plausível, e ele não melhora. Então, uma pessoa que tem uma dor de cabeça que nunca teve, muito intensa, súbita, vai ao hospital. Uma dormência, o braço fica paralisado, ou está fraco, ou a sensação de anestesiado, procure o hospital. E vale a pena lembrar também, tontura, confusão, dificuldade para falar, desequilíbrio, mas são coisas súbitas. Não é uma coisa que vai progressivamente piorando. Então, essa forma súbita de alteração é importante. Tem a pergunta da Sônia, de Vila Velha. Como fazer o socorro de uma pessoa que teve o ataque? Isso. Extremamente importante. Tem até na internet, pode ser visualizado, existe um vídeo que a gente fala, que são coisas simples. A pessoa está com a suspeita de AVC. O que você faz? Primeira coisa, liga para o 192. Ou seja, chame o socorro, porque alguém especializado vai vir atender. Enquanto isso, você procure dar um atendimento ou levar ao hospital. E a gente fala assim, você pede para a pessoa falar, você pede para a pessoa sorrir, você pede para a pessoa te abraçar ou movimentar os braços, porque você vai ver se ela está com alguma dificuldade. A gente até brinca e fala assim, fale, sorria, abrace. Se a pessoa não está conseguindo fazer isso e você às vezes já sabe que ela tem um fator de risco, ligue para o 192, chame o socorro e providencie o rápido acesso ao hospital. Por que rápido? Até 4 horas e meia de um acidente vascular cerebral isquêmico, existem medicações que diminuem as sequelas. Ok, doutora, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. Obrigada. E a gente fica por aqui, parabéns Vitória, e o nosso carinho especial a você, morador da capital, amigo do TN, que nos permite entrar todos os dias aí na sua casa. Uma ótima tarde e até amanhã, ao meio-dia. Obrigado pela companhia, uma boa tarde, eu te espero logo mais às 7h15 do Tribuna Notícias, segunda edição. Até lá.